Futebol, o Cruzeiro venceu o Uberlândia por 2 a 1 ontem à noite no Independência e voltou à ponta da tabela do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro sufocou o Uberlândia desde o começo do jogo. O primeiro tempo foi praticamente ataque contra a defesa. Encurralado, o time visitante se segurava na defesa do jeito que dava. Edu tentou de cobertura e por pouco não fez um golaço. Se ele não conseguiu, Bidu fez melhor. De propósito ou não, ele acertou o ângulo do goleiro Robalo. Cruzeiro, 1 a 0. Depois do intervalo, logo de cara, Romulo teve uma grande chance para fazer o segundo da Raposa, mas acertou a trave. No contra-ataque, Marinho ganhou de broque e também chutou na trave. Só que no rebote, Nailson deixou tudo igual na Independência. 1 a 1. O Uberlândia não teve muito tempo para comemorar. Um minuto depois, Edu recebeu de João Paulo e de Bico não perdoou. 2 a 1, Cruzeiro. O jogo continuou movimentado dos dois lados. O Uberlândia cresceu e poderia ter empatado de novo neste chute forte de Luanderson. O time Celeste também teve outras chances para ampliar, mas ficou mesmo com o 2 a 1, que garante a Raposa de voltar à ponta da tabela do Campeonato Mineiro, com 18 pontos. No segundo tempo fomos muito superiores, porque nós podíamos ter feito dois, três goles mais fáceis. Erramos goles muito fáceis, mas eu fiquei muito tranquilo e muito contento com o jogo.